O ministro da Justiça, Flávio Dino, concedeu uma entrevista nesta segunda-feira. Ao ser questionado sobre se o governo está planejando pedir a extradição do ex-presidente Jair Bolsonaro, explicou. Isso é possível pedir extradição de alguém que responda a algum processo criminal e o ex-presidente da República não está nessa situação. Então, tecnicamente possível, neste momento, nós não temos nenhum elemento para solicitar a extradição do presidente Bolsonaro. Bolsonaro deixou o Brasil dois dias antes do fim de seu mandato, rumo aos Estados Unidos. Dino chamou a violência registrada no domingo em Brasília de Capitólio Brasileiro, referindo-se à invasão do Capitólio, sede do Congresso dos Estados Unidos, em janeiro de 2021 por apoiadores do então presidente Donald Trump. Nós vivemos ontem o Capitólio Brasileiro, com uma diferença, duas. A primeira, não houve óbitos, e segundo, tem mais presos aqui do que lá, e com muita velocidade, o que mostra que as instituições sobreviveram a esse estresse a que foram submetidos. Mas não tenham dúvida que nós vivemos ontem o Capitólio Brasileiro. Segundo Flávio Dino, até o momento, 1.500 pessoas foram detidas. A maioria foi interpelada em um acampamento em Brasília, de onde saiu boa parte dos invasores. Obrigado. Bom dia. Obrigado.